Música 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 Preparar para o Meiju Música 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 Pega o passeio! Pra gente pegar só! Preparar para a costura! Alô, minha cara eu tô esplodindo de paixão! Tô chegando, bonequinho! E a gente vai dançar no forró Fica da canção! E eu no céu ouvindo Despertando sorrisos, sentindo gemidos de prazer A gente mesmo sente A nossa fogueira sobre o nosso balão Vai acontecer Olho pro céu, vejo mesmo Estrelado, meu amor Coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio São João, meu amor Esplodindo de paixão Olho pro céu, vejo mesmo Estrelado, meu amor Coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio São João, meu amor Esplodindo de paixão Preparar para a fogueira! Eu vou arrombar Fiz com leite Arrochando nós Segue o passeio Grande roda! Grande roda! E na emoção que sempre traz o forró Procurar um cantinho Pra gente ficar só E no tocar Eu te ligar da São Paulo Com o ouvido Despertando sorrisos Sentindo gemidos De trazer A gente A nossa fogueira Solta o nosso balão Faz acontecer Olho pro céu, vejo mesmo Estrelado, meu amor Coroado de tanta luz Se é São Pedro Se é São Pedro, Antônio São João, meu amor Explodindo de paixão Olho pro céu, vejo mesmo Estrelado, meu amor Coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio São João, meu amor Explodindo de paixão Preparar pro bailar e vem cá O sanfoneiro arrochado E chamusaz Mastro Scorreti E viva a Sansão Viva! E viva o forró Mastro Scorreti Vamos nessa que tá bom demais É o forró Mastro Scorreti No maior São João do Mundo Simbora, Simbora, Simbora Simbora A gente, até a próxima Já que eu me permiti Queremos agradecer a todos Agradecer ao Alas Que nos liberou paredão E agora se será viva Aguarde um pouquinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau